O governo Lula deu início à revisão do benefício de prestação continuada e auxílio-doença, conhecida popularmente como pente fino do INSS. A estimativa é que com a medida, cerca de 680 mil benefícios podem ser bloqueados até o final desse ano de 2024. A reportagem é de Caio Machado. Beneficiários do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada, ou BPC-LUAS, estão sendo convocados para passar pela revisão do INSS, conhecida como pente fino. O governo federal visa revisar possíveis fraudes, mas acaba atingindo muitas pessoas que recebem o benefício devidamente, que têm que estar preparadas para não ter nenhum prejuízo nesse momento. Então, o beneficiário vai ser comunicado através do seu portal meu INSS e também por cartas no benefício. Caso chegue o momento de ele ter o pagamento suspenso, que ele não recebeu nada do tipo, o pagamento pode ficar suspenso para que ele vá até uma agência e regularize a situação. O advogado previdencialista Arthur Franco explica que os beneficiários devem manter os dados cadastrais atualizados no portal do INSS para evitarem de cair no pente fino. Caso seja o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o INSS vai realizar uma nova perícia médica. Então, para tanto, o segurado selecionado deve estar com a sua documentação em dia. É legal, gosto de sugerir aos nossos clientes que estejam, que leve o prontuário dos médicos onde ele vem acompanhando para mostrar que ele permanece na mesma situação, acompanhando e cuidando da sua saúde, bem como um relatório médico atualizado. Então, ele vai passar por uma nova perícia médica. A revisão do benefício previdenciário do benefício LOAS vão ser revisitados e reanalisados no quesito renda. Para isso, vai ter uma perícia técnica pela assistente social junto ao INSS. Não vai ter uma visita domiciliar. E o beneficiário que recebe o LOAS deve estar com seu card único atualizado com a renda familiar, que é a real, para que o INSS verifique se ela ainda é compatível para continuar recebendo o benefício. Arthur Franco explica que os notificados devem estar preparados com os relatórios médicos e prontuários e quem for convocado injustamente deve procurar por um advogado previdencialista para ajuizar uma ação a fim de que o benefício seja reestabelecido. Existem pessoas que, de fato, não podem ter esse benefício cortado. Pessoas acima dos 65 anos, pessoas que já recebem esse benefício há mais de 10 anos. E todas elas, independente de caso o INSS chame, devem estar com a documentação médica. Independente de preencher requisitos legais, devem estar com a sua documentação em ordem para que não tenha seu benefício cortado. A realidade é que muitas pessoas são afetadas nesse momento e muitas delas, totalmente incapacitadas, sem condição de trabalhar, acabam tendo que passar por esse processo que a gente sabe que é muito desgastante para elas porque as pessoas têm que fazer exames médicos caros, muitas vezes. Fazer os exames para comprovar aquilo ali. E às vezes elas não têm condições, o salário é para subsistência. E acabam tendo prejuízo nessa perícia por não ter a documentação que o perito do INSS exige. E acontece que elas têm os benefícios cortados e tem que ter todo esse trabalho de provar que ela ainda continua na situação de doença e incapacidade para o trabalho.